Então, pessoal, na outra aula a gente acabou falando sobre os fluidos produzidos. A gente falou sobre o diagrama de fases, isso daqui é importante, a gente entender os diferentes comportamentos que os diferentes reservatórios vão ter. Depois eu vou até separar uma aula, que é uma coisa que normalmente eu comentava no primeiro ano. Mas como eu parei de dar aula para o primeiro ano, que é a parte de tipos de querogênio, tipos de petróleo, tipo 1, 2, 3, 4, carbono, orgânico total e provavelmente você deve ter vir de agênese, catagênese, metagênese, metamorfismo. Então, essa parte é um pouco importante, depois eu posso até só relembrar aí, vou separar uma aula para relembrar essa parte da composição da origem, da matéria orgânica lá, os tipos de petróleo, carbono orgânico total, índice de hidrogênio também, alguns aspectos que são importantes. Aí, seguindo, a gente viu os fluidos, a gente viu as terminologias básicas, as razões, né? Então, a gente pode ter razão, gás óleo, água óleo, gás líquido, RGL é muito comum também, tá? Então, RGL, leia-se, o L representa óleo mais água, tá? Então, RGL, o BSW, os fatores volume de formação, né? Então, sempre quando você fala fator, então a gente está falando de uma razão, né? Então, volume de formação do gás, né? Então, é sempre lembrar, é o volume do gás em reservatório, né? Que seria em qualquer estado, seria qualquer estado que não aquele da CNTP, que não aquele das condições normais de temperatura e pressão. Então, esse fator de volume de formação do gás é isso. Imagina ele lá no reservatório, o volume que ele ocupa lá é dividido pelo volume que ele ocupa na superfície. Do óleo, a mesma coisa. Volume que ele ocupa no reservatório, no numerador, na parte de cima, e o volume do que o óleo ocupa na superfície, tá? Na razão. Então, a razão de solubilidade, aí é o volume do gás dissolvido, tá? O volume do gás dissolvido é aquele, justamente, aquele gás que na condição de reservatório, ele fica líquido, tá? Mas quando ele vem para a superfície, né? Ele acaba gaseificando. Esse é o gás dissolvido. Quando a gente fala fator, volume de formação do gás, Normalmente, a gente está falando do reservatório de gás seco, tá? Ali, a razão de solubilidade, a gente está falando já de um óleo de alta, baixa contração e até um gás úmido, tá? Só para poder contextualizar e linkar com o que a gente viu lá atrás. Aí, aqui a gente viu alguns porquês, né? Algumas definições, essas apresentações eu deixo também elas no limite, né? Eu não gosto de apresentação muito entupida, não, mas para não ter que fazer uma postila, né? E vocês consultarem tudo por praticidade mesmo, né? Eu acabo alguns slides enchendo de texto aqui, para vocês terem como consultar, estudar posteriormente. Aqui também é uma análise PVT, né? Pressão, volume e temperatura. Então, é... Basicamente, ali, a flash vai ter uma descompressão do óleo e mantendo o fluido que se desprende ali dentro, né? O diferencial vai fazer esse decréscimo de pressão retirando o gás, né? Que, eventualmente, é esse gás dissolvido que venha se desprender, tá? Então, essa é a diferença entre elas. Essa flash, né? Ela é mais conhecida, mais praticada aí, né? Então, aqui, tá vendo esse daqui que é o gás dissolvido. Tá vendo? Olha lá. A condição de reservatório. O mercúrio aqui é bom que ele não interage quimicamente com o óleo. Ele é estável. Ele é líquido. Ele é compressível. Então, é por isso que ele é sempre utilizado para fazer esses testes. Então, você vê, conforme vai tendo uma descompressão, né? Vai tendo uma expansão do óleo até chegar ao ponto que surge o primeiro fração infinitesimal de gás e ele vai se desprendendo, se desprendendo. Então, aqui, olha. Então, que teste é esse? É o flash ou o diferencial? Né? Esse aqui é o flash. Porque ele continua encapsulado, né? Ele continua ali. E o diferencial, não. Eu estaria retirando esse gás que vai se desprendendo. E o intuito maior é entender justamente até onde o óleo, ele vai sofrendo descompressão. Aí, aqui, a gente viu, a gente discutiu isso daqui um pouco na outra aula. Aí, a gente parou aqui, né? Que é justamente fluidos produzidos. Agora, falando de gases. Então, a maioria dos gases ideais, né? O BDS é a lei de Charles e de Boyle, tá? De Charles, quando a gente está falando de pressão constante. De Boyle, quando a gente está falando de temperatura constante. Então, essas leis são aplicáveis a baixas pressões, entendeu? A maioria dos gases dentro dos reservatórios estão a alta temperaturas e pressões. Então, aí já começa, né? Ou seja, é uma forma de a gente entender o comportamento dos gases, tá? Só que ele não está dentro de um contexto real de petróleo. Mas a gente já consegue perceber comportamentos. Ora, deixando a pressão constante, né? Usando a lei de Charles. E ora, deixando a temperatura constante. E variando, consequentemente, a pressão. Usando a lei de Boyle. Então, a lei dos gases ideais, você já deve ter visto aí. PVNRT. Daí, novamente, a questão de vestibular. Não vou passar muito por isso. Até porque a gente não vai aplicar isso daí. O que a gente... O que me interessa mais são essas daqui, tá? A pressão pseudo-reduzida. Temperatura pseudo-reduzida. A gente vai ver isso daqui um pouco. Então, quando a gente está falando de gases reais, né? A gente leva em consideração o fator de compressibilidade do gás. Tá? Então, lá, o fluido ideal, né? A maioria dos gases ideais, a gente está falando de fluidos incompressíveis. A gente fala... Normalmente, é água. Agora, hidrocarboneto, você tem uma compressibilidade enorme, né? Ou seja, ele pode variar de volume a depender da pressão. Você pode reduzir e aumentar ele. Então, aqui, a gente já tem que levar isso em consideração. Então, é... O Z, nesse caso, né? Para mistura de gases, pode estimar o Z através da correlação de Stanley-Cott. Então, é... Para isso, deve-se calcular a pressão e temperatura pseudo-críticas, com base no conhecimento das frações de cada componente. Então, finalmente, o fator Z é determinado em função da pressão e temperatura pseudo-reduzidas. Tá? Então... No caso aqui, a pressão pseudo-reduzida é igual à pressão dividida pela pressão pseudo-crítica. E a temperatura pseudo-reduzida é igual à temperatura dividida pela temperatura pseudo-crítica. Tá? Então, a pseudo-reduzida é sempre a... Essa razão da temperatura e a pseudo-crítica. Então, tá, beleza. Mas, da onde vem esses valores? Tudo tabelado. Já se conhece muito sobre o comportamento dos gases. Já foi estudado. Esses daqui são os famosos ábacos. Né? Então, é a partir desses gráficos que a gente vai entender. Normalmente, os valores... É por isso que é importante a análise PVT. Foi a partir dessas análises de laboratório. Né? Uma que a gente vai manter a temperatura constante e variar a pressão. Outra, manter a pressão constante e variar a temperatura. Isso a gente vai fazendo, né? Por exemplo, aí, a cada 0.1, 0.2 de pressão, né? Vai variando qualquer coisa nessa escala. Você vai construindo curvas. Você vai vendo que ele não tem um comportamento linear. Né? Ele vai ter um comportamento curvilíneo, tá? Então, aí a gente vai entender essas nuances, tá? Então, a correlação do stand-court é utilizada para encontrar o fator de compressibilidade Z. A partir das pressões e temperaturas pseudo-reduzidas, tá? Então, é dado, por exemplo, uma pressão pseudo-reduzida, tá? A gente pode pegar aqui essa 3. E é dada uma temperatura pseudo-reduzida. Vamos falar que é 2. Então, fala... Determine o fator de compressibilidade, que no caso Z, de um gás real, onde a pressão... Deixa eu até pegar a régua aqui. Tá. Então, ó. Onde a pressão... Pseudo-reduzida... É igual a 3. Agora, se eu não me engano, é 3 atm, não é? Agora eu não levo a unidade de medida. Eu não vou falar para não cometer erro. Depois eu falo para vocês. Mas tenho com certeza que é atm. E aqui vamos falar que a temperatura... Pseudo-reduzida... É igual a 2. Determine Z. Utilizando... Né? O... A correlação do stand-calps. Então, olha. Não tem muito segredo, tá? Então, aqui. Vai traçar uma reta. Né? Ele deve estar longe de ser uma reta, mas tudo bem. Até atingir esse ponto. Então, vai definir aqui aonde há interseção, né? Da... Da pressão pseudo-reduzida com a temperatura pseudo-reduzida. E depois só plotar, espelhar aqui. Tá? Então, seria qualquer coisa aí na escala de 9. Aqui seria 2, 4, 6, 8. Aqui, 9, 0,94. Seria o fator de compressibilidade para esse gás. Conseguiram visualizar como se encontra aqui? Então, ó. O Z seria 0,94. E 4. Nossa, hoje estou péssimo aqui, não, viu? Algum dia tem estado bom aqui para desenhar, escrever no slide. Mas é sempre dessa forma, gente. Então, por exemplo, se a pressão pseudo-reduzida não for dado e você tiver o Z, você faz o caminho contrário. Vamos supor, ó. Fator de compressibilidade 8 para a pressão pseudo-reduzida de 1,5. Então, ó, aqui que vai bater. Aí você vai espelhar aqui, vai encontrar a pressão pseudo-reduzida. Aqui está entre 2 e 3. Então, aqui seria 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Isso, aqui 2,4. Tá? Então, essa daqui seria a pressão pseudo-reduzida. Então, esses ábacos, eles são muito comuns, né? Hoje em dia, é lógico que tem simuladores que já conseguem calcular isso daqui. Ah, tá. Mas beleza. Para que serve isso? Porque a partir do momento que o gás vai expandir ou vai comprimir. Então, a partir do momento que eu sei qual é a taxa de expansão do volume desse gás, eu vou conseguir dimensionar o tamanho da minha plataforma. Com base na análise PVT dos fluidos colhidos no reservatório. Tá? Então, para uma coisa básica. Dimensionamento da capacidade de processamento de navio FPSO. Tá? Então, a gente está vendo o quão vulnerável países podem ficar a partir do momento que você não tem energia suficiente, né? Está vendo aí, nesse conflito lá do leste europeu, a Alemanha, né? Muito exposta ao gás russo, né? E para você cortar essa dependência, recorrendo a outras opções, são sempre soluções de médio e longo prazo. Porque isso implica construir infraestrutura. Então, é complicado. Não se constrói da noite para o dia, né? Então, aí o que estão falando agora é justamente os Estados Unidos socorrer a Europa no que diz respeito a gás. Só que, aí como que eles vão levar gás para lá? Vão ter que comprimir gás. E para fazer essa compressão de gás é utilizando esses abacos, tá? Então, primeiro, qual gás? Né? Vai ser um gás já processado? Vai ser um gás para ser processado lá? Né? Então, primeiro é isso daí. Vai ter que entender qual vai ser a demanda. Qual é a refinaria que eles têm para processar um gás? Então, idealmente, teria que ser um gás com características fisico-químicas próximo ao gás russo. Por quê? Porque ele já tem toda uma infraestrutura para receber aquele tipo de gás. Que tem aquele teor de dióxido de carbono, aquele teor de enxofre, que tem aquela capacidade de combustão. Não é? Agora vai ter que levar de navio, provavelmente. No primeiro momento, a solução mais rápida seria levar de navio. Agora, quantos navios não vão ter que sair daqui diariamente para você atender a Alemanha? A Alemanha, a população dela é mais ou menos a população do estado de São Paulo. Algo em torno de 40 bilhões de habitantes. Então, para vocês entenderem a complexidade do problema, ele passa por esse tipo de questão técnica que vocês estão vendo aqui agora. Compressibilidade, fator de compressibilidade. O quão compressível ele é. Então, é esse fator de compressibilidade que a gente vai ver. O quão compressível um gás é. A depender da pressão pseudo-reduzida e temperatura pseudo-reduzida. Então, aqui, propriedades do gás. Equação de estado. É PV igual a ZNRT. Então, o fator de compressibilidade dos gases reais. Então, aqui, a gente acrescenta o Z. Eu não lembro se no ensino médio vocês incluem essa variável. Eu acho que vocês não incluem. Vocês estão vendo isso daí também em química, provavelmente. Ou já viram. Eu não lembro em que altura vocês veem. PVNRT. Alguém sabe dizer aí? A gente viu sim, no segundo ano. É, mas chegaram a ver o fator de compressibilidade dos gases reais, o Z, ou não? Acredito que não. É, eu também não lembro de ter visto isso no ensino médio, não. PVNRT, eu lembro. Então, o Z seria o fator de correção entre o comportamento do gás ideal e o comportamento do gás real. Isto é, o fator Z não é constante. Ele varia com a composição do gás. Se é metano puro, etano puro, propano, butano, dos contaminantes. Normalmente é K2S e CO2, são os principais. E normalmente é um blend. Mas uma coisa é um blend. Blend é mistura. Normalmente é uma mistura de gases. Mas, por exemplo, se a gente for explorar o gás da bacia de Santos, é um gás diferente da bacia de Campos, que é um gás diferente da bacia do Paraná, do Parnaíba, se eu não me engano, de Sergipe e Alagoas, do Foz do Amazonas. Então, só de bacias sedimentares aqui no Brasil são várias. E dentro dessas bacias a gente vai ter ali campos, que são lotes ali, dentro dessas bacias, desses conglomerados sedimentares maiores, onde você também vai ter uma pequena variação da concentração desses fluidos. Então, ali, está vendo? Z é igual ao volume real dividido pelo volume ideal. É a composição do gás que eu interpreto. Seu valor pode ser estimado utilizando os gráficos obtidos experimentalmente, que são aqueles gráficos que a gente viu. Outro importante, que é o BO, é o fator volume e formação do óleo. Então, ali, só a gente vê aqui. Então, é o volume do óleo mais o gás dissolvido nas condições de pressão e temperatura do reservatório, dividido pelo volume do óleo em condições padrão. Com isso, a gente chega ao fator volume de formação do óleo. Então, aqui, está vendo? A gente não considera o volume do gás. Então, ele aqui. Aqui, sim. Aqui está sendo aquele gás dissolvido. Aquele gás que só está ali. Ele ainda está líquido na fase de reservatório. Então, olha aqui. Reparem que, nesse primeiro momento, eu tenho uma pressão de 246 atm e a temperatura de 71 graus Celsius. Então, olha o que está acontecendo aqui a nível de volume. Eu tenho 1,3 metros cúbicos. Eu teria um pouco mais que uma caixa d'água de mil litros. Eu teria 1.300 litros aqui. Aqui eu teria... Olha o que aconteceu aqui. A temperatura, ela não está variando aqui. Não há variação de temperatura aqui. Só há variação de pressão. Então, olha. Eu reduzi a pressão. Olha que foi uma redução boa, hein? Foi de 246 atm para 176. Olha o que aconteceu com o meu líquido. Ele conseguiu expandir um pouco, né? Agora, eu tenho uma caixa e uma mais um terço, né? Exatamente aqui, né? Que é 33 metros cúbicos. Houve, novamente, mais descompressão. Olha o que aconteceu. Olha o gás dissolvido aqui. Então, olha. A pressão, a redução da pressão, tá? Você vê que a pressão cresce nesse sentido aqui. Então, a pressão está reduzindo nesse sentido aqui. Redução da pressão nesse sentido. Então, olha o fator volume de formação do óleo. Lembrando que vai ser o volume ocupado dividido, o volume ocupado do óleo mais o gás dissolvido dividido pelo volume do óleo nas condições estándares, tá? Aqui, é só lembrar aqui, olha. Volume do óleo em condições padrão. Então, olha aqui. Então, é justamente esse volume aqui. Então, olha. Qual é o volume do óleo nas condições padrão? É esse daqui. Tá? Então, vai ser, por exemplo, para determinar esse fator volume de formação para essa condição, seria esse valor, 1,3 dividido por 1. Tá? Aí, eu tenho esse primeiro valor aqui. Esse daqui seria 1,33 dividido por 1 metro cúbico, standard de óleo. Aqui, já seria esse somatório. Né? Então, aqui, ó. Na verdade, não. Aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Volume do óleo mais o gás dissolvido. Né? Não é esse gás desprendido aqui. Então, está vendo tanto que há uma redução. Né? Então, aqui, ó. Eu tenho um numerador. Eu aumento o numerador e mantenho o denominador. Então, olha o que aconteceu. Aconteceu que o fator volume de formação do óleo aumentou. Só que agora ele diminuiu. Né? Só que quando eu faço uma nova descompressão, né? O líquido diminui ainda mais. Né? Diminui ainda mais. E aqui, ó. Tanto que aqui ele não calcula. Tá? Mas seria qualquer coisa aqui intermediária. E aqui, ele encontra o eixo. Por que ele encontra o eixo? Porque é 1 dividido por 1. Que ele vai pegar esse valor por ele mesmo. Tá vendo? Aí, tanto que ele chega aqui às origens. Mas entenderam que até eu chegar aqui, né? O óleo, ele vai tendo variações no volume. Então, olha o que aconteceu. Ele começa aumentando o volume. Ele chega numa determinada pressão. Ele diminui. Tá vendo esse movimento aqui? É esse daqui, ó. Tá vendo? O volume aumenta, aumenta, aumenta. Chega no momento que o volume do óleo começa a diminuir. Por quê? O gás associado. Né? Ele deixa de estar dissolvido. Ele forma uma fase única. Uma fase distinta. Tá? Processo de liberação de gás e uma mistura inicialmente líquida. Olha no final das contas quanto que eu tenho. Então, olha aqui. Isso pra essa temperatura. Agora, quando eu coloco pra temperatura normal, olha que eu fico. Então, olha só, gente. Se eu tivesse dimensionado, olha, na condição de reservatório. Vamos supor que isso aqui é a condição de reservatório. Falar, ó. Qual é a capacidade que você precisa que o meu navio tenha? Aí você fala, ah, eu preciso que ele tenha 1,3 metros cúbicos. Tá? E você pega e vai. Manda fazer. Aí vai vir lá o minério de ferro. Vai vir lá do interior de Minas. Vai ser arrastado. Vai lá pra Siderúrgica. Vai lá pra Volta Redonda. Vai depois vai pra Tissem. Vai pra Metalurgia. Depois vai lá pro Estadeiro Mauá. Aí vai ter licença ambiental. Nisso daí tá passando. 2, 3, 4, 5 anos pra você fazer o navio. Né? Aí, enquanto isso, você tá lá fazendo licitação de bloco da ANP. Contratando gente. Nisso daí, nesse meio tempo, você tem o ruído da variação do preço de petróleo. Você tem troca de governos. Não é porque 5 anos você pode ter troca de governo. Você pode ter mudança na lei. Né? Não necessariamente vai ter o respaldo jurídico. Olha só quantas variáveis. E você encomendou isso daqui. Mandou fazer o navio. Aí chega lá na hora e você não leva em consideração isso daqui. Então, na verdade, você não precisava de um tanque de 1,3 metros cúbicos. Você precisava de um tanque de, aí no caso, 17,057 metros cúbicos. Seria 16,6 mil metros cúbicos ali do gás. Um pouco mais, né? 16,057. Mais 1 metro cúbico de óleo. Olha a diferença estrutural. Então, é para isso que serve lá o PV igual a Z e NRT. É para isso que serve aquela tabela. Para a gente entender como que ele vai sair de um volume de reservatório desse tamanho e chegar na condição de superfície com esse volume. Então, os porquês. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim, de boa. Beleza. Então, aquele lá é o fator volume de formação do óleo. Aqui a gente tem a do gás. Então, aqui faltou botar o BG, né? Então, você vê que é sempre razão, né? Bem simples, né? Não tem muito segredo. É o volume de reservatório, né? Ocupado em reservatório pelo da superfície. Então, aqui a pressão, tá vendo? Vai aumentando. E olha qual é a tendência do gás, não é? Então, olha só. Quando a gente está aqui numa pressão relativamente baixa, né? Aqui, a pressão é que está em quilograma força por centímetro quadrado, né? Isso facilitaria a nível de comparação. Se tivesse ATM também. Aí já foge um pouco aqui da... Tá vendo? Mas, olha, unidade de medida é metro cúbico por metro cúbico standard, tá? Então, metro cúbico... Quando eu falo só metro cúbico, em petróleo, normalmente a gente está falando em condição de reservatório, tá? Agora, quando a gente fala em condição de superfície, é metro cúbico STD, que é standard, padrão. Metro cúbico padrão. Também vocês podem ver. Então, metro cúbico, ou seja, volume do reservatório, ocupado do reservatório, dividido pelo volume ocupado na superfície. Qual a unidade de medida? Metro cúbico por metro cúbico padrão. Metro cúbico STD. Metro cúbico standard. Tá? Então, olha o que que acontece aqui. Conforme eu vou aumentando a minha pressão, né? O fator volume de formação vai diminuindo. Então, isso mostra como o gás é altamente incompressível, né? Então, o que que está diminuindo aqui, né? Na verdade, você está aumentando a pressão. Então, olha aqui o volume da superfície, né? Então, você vai reduzindo esse valor aqui, ó. O fator volume de formação do gás. Ele vai diminuindo conforme o aumento da pressão. Então, aqui um exemplo. Olha. Eu tenho aqui nessa condição de pressão de 84 atm e 71 graus Celsius. Então, olha só o quanto que eu tenho de líquido. Eu tenho 2,4 metro cúbico. E de gás, 1,7. Então, quando eu trago esse gás para a condição de superfície, para a CNTP, olha o que esse gás aqui se transforma a nível volumétrico. Ele sai de 1,7 metros cúbicos, tá? Para 13,024. Ou seja, só para vocês terem noção. Ele sai de quase duas caixas d'água de mil litros. Tá? Ou piscina de mil litros. Tenta visualizar qualquer coisa de mil litros. Vocês já viram. Uma piscina de mil litros. Uma caixa de mil litros. Tá? Então, ele sai de duas para 13. Agora, imagina. Eu não sei qual é a capacidade volumétrica da casa de vocês, se vocês já tiveram contato visual com ela, ou até mesmo com uma piscina. Ou uma piscina de dois mil litros também, às vezes é causa de plástico aí. Não é? Então, visualizem isso. Olha o tamanho ocupado por essa caixa d'água, por essa piscina. Se você estivesse falando de duas e falando de 13. Como é que é ficar a casa de vocês? Não é? Será que os pais de vocês iriam perceber a diferença de duas piscinas montadas e de 13 piscinas montadas? É isso que eu quero que vocês tenham a dimensão. A diferença que a pressão faz. Pressão é em temperaturas, na verdade. Mas, principalmente, a pressão vai para o gás, no caso do gás aqui. Tá, e esse líquido aqui, quando eu trago ele para a condição de superfície, acontece duas coisas, né? Primeiro é o gás dissolvido, né? Ele vai sair, vai ter um novo gás saindo dele, e parte dele vai se manter óleo. Então, olha aqui que desse líquido que estava, apenas dois metros cúbicos permaneceram líquidos, e esses 0,4 metros cúbicos se tornaram 19,09. Tá? Então, reparem que, provavelmente, aqui, esse primeiro gás que se desprendeu são aquelas cadeias de hidrocarbonetos mais curtas. Tá? Metano, etano, provavelmente. Os outros líquidos que permaneceram ali, provavelmente, é propano e butano. Tá? Então, quimicamente, também tem que ter esse olhar. Então, é aqui, é nessa disciplina, que tudo tem que se conectar. Tem que lembrar lá do primeiro ano da questão de nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Metano, etano, propano, butano, pentano, exano, epitano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, alcanos, alcenos, alcinos, neobenzênico, nafta, antraceno, né? Lembrar daquilo tudo lá. Aí, lembrar um pouco ali da... Não sei se vocês viram química ou física, né? Ou PVNRT. Entender essas razões. Tá? Então, olha aqui. Essa pressão inicial, essa daqui, ó, ela está aqui. Fator volume de formação. A de superfície estaria mais ou menos aqui. E aqui, atmosférica. Aqui, na verdade, teria que ter um terceiro momento para fazer sentido aqui mais. É isso que é importante ter que ter aqui no meio. É que sempre você vai ter um aumento, né, do fator volume de gás e depois você tem um decaimento. Isso daqui é mais acentuado no gás do que do óleo, né? Quando vocês veem aqui o do óleo lá, ele não tem uma uma queda tão abrupta. No gás, ele é um pouco mais abrupto. Então, é... Isso daqui é bem simples. Essa ilustração aqui, eu gosto justamente da simplicidade dela. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Em condição de reservatório. Aqui, reservatório. Que superfície. Olha a água. O que aconteceu com o volume da água? Diminuiu um pouco. Diminuiu porque ela com certeza tinha um pouco de gás associado e um pouquinho, né, de óleo associado. A água, ela tem uma compressibilidade, mas é tão pequena que a gente considera ela incompressível, né? Que ela não vai variar tanto quanto ainda mais quando você está comparando com gás, né? Quando você compara com gás, certeza, a água é incompressível, né? Ela é quase que uma afirmação. Mas quando você vai para o laboratório, você vê que ela tem uma compressibilidade muito baixa, muito baixa. Mas ela tem uma compressibilidade sim. Aqui ela vai ter uma coisa que visualmente você consegue ver que ela reduz o volume por conta do gás e do óleo associado. Principalmente o gás. Tá? Quando você leva para a superfície, esse gás consegue se desprender com mais facilidade. O óleo. Esse óleo, então, que está em condições de reservatório, ele é 100% líquido. Quando ele vai para a superfície, vocês já viram, a maior parte dele pode se tornar em gás, né? E parte dele se mantém em óleo. Então, a nível de óleo, tem uma redução. E o gás, aquilo que é gás em reservatório, quando vai para a superfície, vira ainda mais gás. Tá? Então, essa ilustração ela é importante justamente dada a sua simplicidade. Então, aqui falando agora de razão de solubilidade, nós temos o volume do gás dissolvido dividido pelo o volume de óleo em condições estándares. Então, repare que aqui é o volume de gás dissolvido dividido pelo volume de óleo. Aqui, nós temos o volume do gás do reservatório e o volume de gás na superfície. Gás sobre gás. O que muda aqui é a condição onde eles estão. Reservatório dividido pelo da superfície. Mesma coisa do óleo. Tá? do óleo aqui, no caso o óleo mais o gás dissolvido, né? Que ali ele vai ser óleo dividido pelo óleo. Então, a razão de solubilidade ele desconsidera o volume do óleo. Ele só pega o gás dissolvido. Tá? Então, essa é a diferença do fator volume de formação do óleo para a razão de solubilidade. conseguiram visualizar isso? Porque é confuso. Tá? Então, olha uma coisa é o BG né? Nós temos aí o BO e o BG que é o fator volume de formação. E outra coisa é a razão de solubilidade. No caso vai ser o gás dissolvido sobre o óleo. Então, a gente já está misturando os fluidos. Tá? Misturando as razões. Aí. Então, ó a razão de solubilidade é uma mistura líquida de hidrocarbonetos a uma certa condição de pressão e temperatura. É a relação entre o volume de gás dissolvido na fase líquida. Tá? Esse ponto aqui é interessante a gente estressar. Expresso em condições padrão, condições de superfície, condições estándar. E o volume de óleo que será obtido na mistura. Também expresso em condições estándar. Tá? Então, o gás dissolvido em condições de superfície e o óleo em condições de superfície. Então, reparem que é tudo em condição de superfície. Lá a gente está falando em condições de reservatório. Então, BO, né? É fator volume de formação do óleo. Volume do óleo mais o gás dissolvido em condições de reservatório dividido pela condição padrão. O BG vai ser o volume de gás no reservatório em condições de reservatório dividido pela superfície. E aqui, tudo na condição de superfície. então, repare que por se tratar principalmente do enquadramento de CNTP, ou seja, do enquadramento de eles estarem no mesmo contexto de pressão e temperatura, você vê que a gente não tem aquela característica que era até esse ponto inicial, né? Aqui, né? que é aquela curva do fator volume de formação, né? Do BO e do BG. Aqui, não. O RS é a razão de solubilidade e a gente tem esse platô. Platô é justamente isso aqui, ó. É reto, né? Parte reta. A gente chama de platô. Ficou claro, pessoal? Então, esses pontos aí são importantes. Aqui, a gente fazendo aquele mesmo exercício, né? Visual que a gente estava fazendo lá atrás. Que é entender como que isso vai acontecendo. Então, aqui, olha, nessa condição aqui, P1, temperatura 1, eu tenho 1,3. Aqui, ó, P2. É parecido com aquele exercício que a gente fez lá atrás. Está vendo como os volumes vão aumentando? Os valores são bem parecidos também, senão iguais. Condição 3 de pressão diminui ainda mais. E aqui no final. Então, aqui, na verdade, o que ele faz? Ele soma isso daqui, somatório disso, tá? Dividido por isso. Aí vai chegar nesse valor. O volume de gás dissolvido. Então, o total, tá vendo? Então, esse líquido foi desprendendo. Aqui, já, ainda, ele descomprimindo, né? Mas ainda com uma pressão bem elevada em relação à superfície. Ele já forma uma fase única. Mas aí, e que, em condição de superfície, aumenta ainda mais o volume, né? E aqui. Então, por exemplo, os navios de LGN, né? Consegue reduzir a temperaturas negativas, né? Então, pra fazer esse transporte, por exemplo, esse, o pessoal chamou de plano Marshall da energia, né? Pra resgatar a Europa. É justamente isso, né? Eles precisam do gás dessa forma, né? Nessa condição volumétrica. Só que, pra transportar, tem que vir pra cá. Tá? E por questões de segurança, essa temperatura reduz. Pressão aumenta, temperatura reduz. Tá? O que que é temperatura? A temperatura, ela vai aferir o grau de agitação das moléculas. Então, quando as moléculas estão agitadas, elas vão sofrer atrito uma com as outras. Esse atrito, faz com que ocorra liberação de energia e, consequente, aumento de temperatura. Igual quando a gente tá muito frio, tá com muito frio, se a gente fica parado, né? Na friagem, a gente fica sentindo ainda mais frio, fica com essa sensação. Agora, quando vocês começam a se movimentar, né? O que que acontece com a temperatura corporal? Pode até começar a suar, não é? Então, é o grau de agitação das moléculas. Então, quando a gente diminui essa temperatura, né? As moléculas de hidrocarbonetos, elas vão se movimentar bem menos, né? Tendendo à estática e, com isso, você aumenta questões de segurança e de armazenamento. Isso facilita a logística do processo. Então, aqui, deixa eu ver que horas são. Nossa aula é até 9h20, correto? Isso. Tá. Então, eu vou, é, eu paro o mecanismo de produção. Então, vou falar isso e esse daqui, mais três slides, então. Então, vamos lá. Estimativas de reserva. Quando a gente fala de reservas de petróleo, o maior país do mundo com reservas é a Venezuela. A Venezuela é uma potência petrolífera, só que, por questões políticas, econômicas, sociais, mais políticas sociais que outra coisa, ela acaba não sendo uma alternativa. Ela sofre sanções dos principais países do mundo por várias questões. Ela poderia até ser uma alternativa, né? A maior alternativa, agora falando aqui dos Estados Unidos, Para que eles precisam também de, eles compram também, né? Petróleo russo, vão deixar de comprar. Para onde eles vão? Né? A alternativa mais óbvia seria a Venezuela e o Irã. Só que são dois países que os Estados Unidos também faz embargos econômicos, né? Faz o cancelamento. Não tem essa cultura do cancelamento nas redes sociais? os Estados Unidos sempre fez isso, né? Não somente os Estados Unidos, outros países também, mas a nível assim que impacta globalmente é mais os Estados Unidos. Então você tem esses embargos econômicos e agora ele vai ter que voltar a dialogar. Vai ter que voltar a dialogar. Porque além de embargar a Rússia, né? Por uma questão política, gera um problema de consumo de energia nos Estados Unidos, principalmente que a cultura deles é de caminhonete. É de caminhonete grande e o pessoal é lógico que lá você também tem uma possibilidade de carros elétricos e tal, mas é culturalmente as pick-ups lá, elas têm assim uma saída muito forte no mercado. E eles têm essa necessidade ainda de ajudar países da Europa por conta da OTAN, por ser membro da OTAN. Então, ele vai ter que atender a demanda interna mais a demanda externa, né? Então, ele vai ter que voltar a negociar com esses países. Então, por isso que essa crise, desde que a guerra acabe hoje, ela vai continuar. A crise econômica vai permanecer. Essa alta de preços, a tendência é continuada e é indiscutível. mas aí tem algumas terminologias importantes, né? Então, olha, quando a gente fala de reserva, a reserva de petróleo é o volume que ainda pode ser obtido de um reservatório, tá? Então, isso leva em consideração dados históricos, geológicos, não necessariamente de um campo que foi perfurado e que está tudo comprovado, né? Que é a reserva comprovada, que é outra coisa. fração recuperada, olha, é o quociente entre a produção acumulada e o volume original, né? Então, na verdade, estou invertendo aqui, vamos de cima para baixo porque não logicamente faz mais sentido, né? Então, volume original, volume no reservatório na época da sua descoberta. Então, uma coisa é quando a gente descobre o petróleo. Opa, aqui tem um potencial de não sei quantos milhões de barrins de petróleo. Volume recuperável, né? Volume que se espera produzir. Então, ele tem a ver com aquela permeabilidade, né? A permeabilidade relativa. Então, fator de recuperação quociente entre o volume recuperável e o volume original. Então, uma coisa é o petróleo que está lá, outra coisa é aquilo que eu consigo tirar. Então, o fator de recuperação vai ser o que eu consigo tirar dividido pelo que tem. tá? Então, esse daqui vai ser esse dividido por esse. Produção acumulada. Quantidade de fluido que já foi produzido até um determinado momento. Tá? Então, o termo fator de recuperação, ele é muito utilizado. Tá? Então, fator de recuperação é aquilo que você sabe que tem lá no reservatório e aí numa razão junto com aquilo que você sabe que pode tirar. Tá? Tô tentando traduzir esses termos para ver se consegue fixar com mais facilidade. Produção acumulada é aquilo que tá lá em cima, é aquilo que chegou, é aquilo que tá lá no navio FPSO. Tá? Essa é a produção acumulada. Agora, a fração recuperada vai ser o quociente entre a produção acumulada e o volume original. Tá? Então, essa fração aqui, a produção acumulada é isso dividido por isso daqui. Tá? Então, o fator de recuperação é o recuperável dividido pelo original, aí nós temos a produção acumulada, é aquilo que chegou, ponto. É o que tá estocado, é o que a gente vai vender. Tá? É o que de fato importa aqui em termos reais, né? Quando chegou lá em cima tá produzido, tá feito. Todo o resto, ele depende de muito trabalho, uma fração recuperada aqui sobre o volume original e a reserva, volume que ainda pode ser obtido de um reservatório. Então, a estimativa de reserva, né? É aqui que ele tava falando, né? Ela vai... Depende da época que é feito o estudo e das informações disponíveis. Quando eu falo em informações disponíveis, é principalmente a sísmica, tá? E a perfilagem de poços e os dados de produção. Ainda mais resumido, a sísmica e dados de produção. Sísmica porque é a imagem, é a radiografia, é o raio-x com maior precisão que eu tenho. Dados de produção, é... de novo, a sísmica é a radiografia de melhor precisão, só que é passível de interpretação. Se você der ali pra vários geofísicos, provavelmente você vai ter uma diferença de interpretação. É a mesma coisa médico. Você leva uma série de exames pra médicos e não necessariamente eles vão chegar na mesma conclusão. Mesma coisa geofísica, tá? Não é à toa que às vezes a gente vai em outro médico pra pedir uma segunda opinião, dependendo do diagnóstico que a gente tem. Mesma coisa geólogo e geofísico. Vai depender das experiências, do conhecimento daquele geólogo geofísico daquela região. Daquela região. Então, olha, analogias são estimativas feitas a partir de geofísica de reservatórios vizinhos. Então, a geologia não tende a mudar tanto. Ela tende a ter um comportamento similar, análogo. Daí o termo analogia. Análise de risco. Tratamento estatístico e valores são apresentados como a faixa de variação. Isso daí é feito nossa demais. Meu doutorado é isso. Análise de risco. Então, eu tenho ali algumas possibilidades dentro da sísmica. Aí foram criados aqui um reservatório que ele mescla um campo real com parte de dados sintéticos. Aí tem 500 reservatórios, 500 possibilidades de distribuição de porosidade, permeabilidade e tal. Tem outras também, permeabilidade horizontal, vertical, enfim, tem compressibilidade, vários daqueles aspectos fisico-químicos que a gente viu do reservatório. E, no fim das contas, eu seleciono alguns modelos. Aqui, no caso, estou selecionando nove, porque a literatura que a gente está se baseando diz que nove é o suficiente para eu ter uma abrangência de incerteza e não sobrecarregar a otimização robusta do processo. É justamente esse tratamento estatístico. Então, não existe... Olha, essa imagem é isso. Eu vou cravar, vou perforar um poço aqui e tal, zero risco. Não, não existe isso. Sempre vai ter risco. Por mais precisa que seja a sua informação, sempre vai ter risco. A gente não está lá embaixo para ter certeza de toda aquela área. São áreas de quilômetros quadrados. Método volumétrico para calcular o volume de fluidos é preciso de informação petrofísica de laboratório. Então, método volumétrico é o que a gente está vendo. É o fator volume de formação do óleo, do gás, razão de solubilidade. Então, como a gente vai calcular isso? E falando em quilômetro, um quilômetro quadrado é um milhão de metros quadrados. Então, olha o tamanho dessa área. E a gente está falando em 3D. XYZ. é XYZ. Nós temos uma variação tridimensional, reservatório enorme. Então, a gente tem reservatórios de quilômetros de comprimento. Então, imagina aí, reservatórios que pode ser qualquer coisa. É como se fosse aí do centro da rodoviária de Cabo Frio até o trevo ali, mais ou menos, do peró. Olha o tamanho disso. É muito grande. Então, é tudo estimativa. Performance do reservatório. Análise e declínio da produção, equação de balanço de materiais, simulação de reservatório. Então, aqui, o método volumétrico. Então, N é justamente o óleo. Não me pergunte o porquê N, mas, enfim, é quando a gente está falando de óleo. ao volume total, sísmica, mapas estruturais, mapas isopacos, porosidade, saturação, perfilagem, laboratório, fator volume de formação, análise PVT. Então, olha, o volume do reservatório vezes a porosidade vezes a saturação do óleo inicial dividido pelo fator volume de formação do óleo inicial. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que o volume de reservatório vezes a porosidade vezes 1 menos a saturação de água conata. Então, é porque aqui é 1 menos a diferença, que na verdade a água não me interessa. Então, o que não me interessa, 1 menos o que não me interessa, o que resta é o quê? É a mesma coisa que isso daqui. Então, isso é a mesma coisa que isso. Tá? Então, ah, mas por que que, pô, por que que você faz essa distinção? água é mais fácil identificar na sísmica do que o óleo e o gás. A água é mais previsível. Tá? Então, a perfilagem, a sísmica, a gente consegue identificar a água com mais facilidade. Então, quando você identifica a água, você tem noção do volume poroso, a partir de dados de poço, da geofísica de poço e da sísmica. Então, você retira, então você pressupõe que aquele espaço poroso, ou seja, aquele espaço vazio não ocupado pela água, estaria ocupado por hidrocarbonito. Tá? E aqui, a mesma coisa, é o fator volume de formação aqui, no caso, a produção de gás. Tá? O volume do reservatório vezes a porosidade vezes a saturação de gás inicial dividido pelo fator volume de formação do gás inicial. Tá? E daqui para reservatórios de gás, reservatórios de óleo, reservatórios de gás. Então, quando a gente bate assim a cara e fala, nossa senhora, é complicado, né? Mas, não necessariamente. Então, é o volume, o volume aqui do cilindro, tá? Porosidade é um valor dado também. A saturação também não tem muito segredo. Aqui, que é aquelas contas que a gente viu, mas é simples também, é o volume do óleo em condição de reservatório dividido pelo volume de óleo na condição padrão de superfície. Tá? Então, a gente para a aula aqui. Tá?